Arthur que representa a força das argolas brasileiras aí, medalha de prata no campeonato mundial disputado semana passada no Japão. Arthur se preparando para o seu salto, o incentivo do Diego Hipólito, Diego que disparado é o melhor brasileiro nessa especialidade. Foi ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Uma simpatia o Arthur, além de muito bom ginasta, também realiza o hiberduplo mortal para frente, na posição grupada, que são com os joelhos flexionados junto ao corpo. O técnico dele Marcos Goto, treina em São Caetano, desde que iniciou a ginástica, muita dedicação. E aí como o Gotino falava, Álvaro, da escola cubana de boxe, eu espero que um dia a gente possa também confirmar a nossa escola brasileira de ginástica. Quem sabe agora com essa equipe masculina a gente esteja...